Ontem, por volta das 19h30, na noite do primeiro domingo de 2019, a polícia atendeu a uma ocorrência em que na área do 9º Batalhão de Polícia Militar, ali na Avenida Luiz Rocha, no bairro da Liberdade, um motorista de aplicativo teria sido alvejado a tiros e ele acabou falecendo, mesmo após terem sido prestados socorro, ele morreu no Socorrão 1. A viatura da Liberdade foi acionada via CIOPS, estava tendo um tiroteio e foi até o local e estava já o carro em choque. E verificaram que o motorista tinha sido baleado. Foi acionado também o delegado da Delegacia de Homicídios, que já está fazendo a investigação. Parece-me que os dois elementos estavam no veículo e esse veículo estava praticando assaltos. Só que o motorista estava sendo obrigado. Não sei se teve alguma discussão. Isso aí, com as investigações, vai se verificar, vai se chegar à solução desse caso. O Edmilson, que era motorista de Uber, 54 anos, estava sendo obrigado a fazer umas paradas. Eles fizeram, parece que, uma parada em algum local. Eles praticaram assalto. Não sei se daí surgiu alguma discussão. Mas isso aí, só com as investigações, para que a gente possa descobrir o que realmente aconteceu. Nas primeiras informações, havia sido dito que o Edmilson teria deixado um passageiro e, ao sair do bairro da Liberdade, os assaltantes, tentando roubar o veículo, fizeram os disparos. Portanto, então, a informação que a polícia tem é que os assaltantes estavam dentro do veículo e aí a linha de investigação vai dizer de que maneira chegou ao disparo que tirou a vida do motorista. Ok, mas a polícia não descarta nenhuma das linhas. Como a gente ainda não conseguimos prender ou aprender, pode ter sido uma adolescente, não se descarta nenhuma dessas duas linhas. Vai se investigar nas duas linhas e vamos chegar, com certeza, a esses dois elementos. Primeiramente, verificar o aplicativo, verificar o percurso, verificar se teve alguma chamada. Então, tudo isso são detalhes que vão ajudar na investigação. Obrigada, tenente. Por conta dessa ocorrência, os motoristas do aplicativo estão organizando uma manifestação para o início da tarde de hoje. Mariana Dias, de volta ao estúdio. Mariana Dias, de volta ao estúdio.